e agora ele consegue progredir no capítulo 5 e vamos ver a história do capítulo 5 o gateskeeper e há poucas dias depois é que ele se juntou lá com o Jin-woo né cara o tempo passou né deu um skip ele meio que tá muito entertido né com o up dele e agora ele vai pro castelo ele ganhou uma caixa e dentro dessa caixa ele vai ganhar uma chave é a chave do castelo cara por isso que eu falei naquela dungeon lá que ele teve que assassinar o cara do mafioso lá que prendeu eles com as aranhas é uma divisão de águas ali cara literalmente divisão de águas cara o castelo do demônio a dificuldade é esse e ele vai ele vai pedir vai falar que vai viajar vai fazer algumas coisas ele vai fazer vai ficar lá upando cara só que ele não vai conseguir passar da entrada atualmente na história sim a primeira vez que ele vai passar da entrada não passa do cérebro quer dizer ele até passa mas ele sopa qualquer coisa ele usa pedra ali né pra voltar aí ó e ele vai dropar tudo isso aqui tá ó tem que matar o bicho cara não sei se a gente vai conseguir cara o cérebro vamos tentar vamos ver e o cybers ele fica mais forte quando ele tá pra morrer bonitão né o boss cara bem bonito mesmo é o guardião do portão é o guardião do portão do castelo é o cara é bala é fogo contra fogo isso cara o desvio é o fundamental aqui cara pra tirar dano opa mais um hein mais um cara caraca mandou ele pra lua isso grande garoto problema que ele fugiu na hora que o cristal sai de perto né cara caraca hein usar uma quest diária cara 40% vamos ver se dá né eu falei que ele ficava pelando só ah tem que ir cara vamos vamos tirar só que tu guardei o golpe especial pra pro fim né de novo vai dar em cima do grito quebrou cara já era agora agora vai já era deu um hit ali detonar ó foi bem assim mesmo no anime cara na história é em cima do grito cara ele sofre demais ele demora demais ele sofre demais ele percebe que ele não é tão forte assim derrotou pegar o luto do cérebro catamos os dentes pegamos um monte de coisa aí ainda vamos pra level 12 tá beleza tá isso aí lembra que eu falei do assassino ali ó ele ali ó tá vendo a imagem ali que a gente já vai ver cara a história do assassino do capítulo 6 tem que tem chique ali aquele que a gente tava fazendo antes a história quando ele saiu do da dungeon né cara que todo mundo queria saber o que tinha acontecido eles estavam investigando tudo mas a história do quem tem chique que ele é um mercenário cara ele é pago e aqui vai contar a história que ele é pago pra matar lá os cara que maltrataram uma criança e acabou morrendo então o pai dessas nossas crianças paga eles paga eles paga eles paga eles paga eles paga eles paga ele levar esses prisioneiros como não foi feita justiça e acabar assassinando eles né é oito esquilka é isso